Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal pessoal nesse vídeo. Sim, deixa eu pegar aqui os dois rapazes. Você quer dar um upgrade no seu controle atual ou quer montar um computador novo? Qual escolher? Deixa eu ver aqui. Ryzen 5600G, não sei se focou, espero que tenha focado. Ou Ryzen 5700G aqui pra vocês, né? Qual dos dois caras você deve escolher em pleno metade já de 2023, né turma? Vamos conversar bastante sobre isso nesse vídeo pra que você possa tomar a sua decisão da melhor maneira possível, tá? Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e o link pra compra de qualquer um dos dois caras por ali, vocês vão encontrar na descrição. Comprando pelo link, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Vamos lá turma, fizemos há muito tempo atrás um vídeo falando mais ou menos sobre isso, mas o bom de falar sobre isso em 2023 é porque a gente já tem algumas informações adicionais aí e interessantes pra poder ajudar vocês na decisão de compra, né? Então é claro que eu vou falar sobre as diferenças de desempenho desses dois processadores, mas também quero passar um outro ponto de vista pra vocês, tá? Porque esse vídeo, na verdade, é pra te ajudar a decidir o que você quer somado ao mesmo tempo com o que você realmente precisa no seu computador, seja gamer, seja com produtos normal, seja de trabalho, porque a gente vai abranger tudo isso. Nos últimos vídeos eu comecei a produzir conteúdo pra vocês de uma placa-mãe B450, né? Com bom custo-benefício. Acabou subindo o preço dela e a 450 S3H tá num custo muito bom agora, né? Substituindo aí a boa compra que seria nesse caso. Mas o que eu quero dizer pra vocês, com uma B450, que custa aproximadamente R$ 650, vocês podem começar com qualquer um desses dois processadores e a escolha entre eles vai depender do que vocês querem pra um futuro não muito distante. Então, por exemplo, se vocês viram pra mim e falam, olha, eu pretendo ficar com esse computador sem mexer em mais nada por aproximadamente 3 anos, então eu já falaria pra vocês escolherem aqui o 5700G. Por quê? Porque ele tem 8 núcleos com 16 threads, uma longevidade muito maior. No futuro vocês podem colocar aí, pra ficar legalzinho aí, até uma 40, 70 de limite aqui. Vai ter um gargalinho? Vai. Mas nada que prejudique a sua jogatina. Vai ficar muito bom também, tá? Ao mesmo tempo a placa gráfica integrada dele tem 8 núcleos aqui, vega, né? Caso você comece a usar o computador sem placa de vídeo, que seria o ideal focar nessas versões com G. Agora, se você vira pra mim e fala, não, eu quero montar o Condor agora, porém daqui no máximo um ano eu pretendo fazer um upgrade de processador. Primeiro, é claro, colocar uma placa de vídeo e depois eu quero então melhorar o processador. Quem sabe eu colocar um 5700X, ou um 5800X, ou 5800X 3D. E por que eu tô falando desses três processadores? Porque o salto de um 5600G pra esses é o mais interessante, é o mais inteligente. E a placa mãe B450, que eu andei recomendando pra vocês nos últimos vídeos, suporta até o 5800X 3D. Por isso que eu tô falando desses três processadores, que são de uma certa forma fácil de a gente estar montando o computador. A única coisa que precisa se preocupar mesmo é o arrefecimento, o bom watercooler, né? A gente vai conversar sobre isso também. Então o 5600G, ele tem seis núcleos com 12 threads. É recomendável mais pra aquele cara que vai ficar, eu vou chamar de pouco tempo, mas um, dois anos no máximo. E pô, quero colocar já uma placa de vídeo, quem sabe no primeiro ano e no máximo até dar dois anos desse kit, um exemplo. Eu quero trocar o processador porque afinal de contas eu já tenho a placa de vídeo. Porque no fim das contas a escolha desses dois caras que são muito bons, turma, é pra você que já quer ter o seu computadorzão aqui, ó, já montado, sem aquela obrigação de investir numa placa de vídeo. E veja bem, muitos de vocês pensam da mesma maneira igual a mim, que é o seguinte, pô, eu não vou montar um computador aqui pra colocar uma placa de vídeo básica, né? Uma placa de vídeo um pouco mais barata pra depois ter que vender e ter que trocar. Não, é mais interessante começar com um bom processador, com uma boa placa gráfica integrada e depois você vem e coloca a placa de vídeo mais adequada pro seu uso. E o que significa adequada pro seu uso? Se hoje você começa montando esse computador, gasta, não sei, 800 ou às vezes mil reais a mais, só pra colocar uma placa de vídeo mais básica, assim, por dizer, ela não vai rodar tudo que você pretende jogar, né? Muitas das vezes acaba não rodando. Mas ao mesmo tempo, se você espera o tempo certo pra comprar a placa de vídeo um pouco mais forte, aí sim ela vai poder rodar tudo que você quiser jogar aliado a, mesmo assim, a esses processadores. Pra ter mais desempenho no futuro, seria trocando os processadores mesmo aí. Mas isso fica bem a critério de cada um de vocês. De repente, cara, você tá com 5700G, depois de um bom tempo você coloca uma 4070 e fala, cara, eu tô, mesmo tendo um gargalhinho, eu tô muito satisfeito com esse desempenho aqui, eu não preciso demais. E aí você nem coloca o outro processador aqui, é o 5700X, 800X 3D, 800X, por tudo mais. Você nem sente essa necessidade. Então primeiro é do uso particular de cada um. E o que que acontece? Primeiro passo é definir processador, a placa-mãe nós já definimos, e depois eu gostaria pro pessoal que está montando o PC novo, novamente eu tô insistindo nisso aí, porque eu sei que vai fazer diferença pra vocês, principalmente pra quem tá montando um PC novo agora, cara, já começa com duas de 16GB, entendeu? De 3200MHz pra ter 100% de compatibilidade e um desempenho excelente. Essas memórias eu venho recomendando pra vocês aí já tem algum tempo, porque 32GB de RAM hoje, turma, vocês têm, no mínimo, sendo muito feliz, 5 anos de longevidade, sem nem precisar lembrar que vocês têm memória errada no computador de vocês. É impressionante isso daqui, entendeu? Agora 16 ainda tá sendo suficiente pra algumas pessoas? Está, mas logo já vai, tudo já vai começar a puxar mais do que isso, infelizmente, tá? Então pra você que vai montar como novo, já tem jogos já puxando mais que 16, mas você que vai montar como novo já dá aquele gásinho a mais, já pega o 32 pra ficar em paz. Então aqui a gente tá falando do coração, né, do seu computador. Nós falamos aqui dos dois processadores, essa diferença aqui entre núcleos. Eu até sugeri, né, no máximo a 4070, que eu gostaria de sugerir no máximo a 4060, ou 60TI, né, 60 barra TI, ou a própria 3060TI, que é um excelente custo-benefício hoje pra vocês aí, tá? Então seria basicamente essas placas de vídeo, que eu recomendaria pra vocês atrelarem a um 5600, e o 5700 limite essa daqui, né? Como a gente não tem mais 3070 nova, ou se tem, o preço não vale a pena, a gente já foca aí na série 40. Aqui nós temos 3060TI ainda, muitas unidades sendo vendidas como nova, mas ao mesmo tempo 3060 também, que é uma boa placa, por isso que a gente pode estar falando delas por aqui, pra não confundir vocês, tá? No caso aqui da placa gráfica integrada, eu até falei, né, tem aqui 8 núcleos Vega, aqui teríamos então 7 núcleos Vega, né? Então, são placas de vídeo, entre eles, bem parecidas. O que muda é que essa questão aqui, ó, de um C6 barra 12 e outro C8 barra 16, faz diferença na longevidade sua no computador, no futuro, de você não encontrar um CPU topado quase em 100% o tempo inteiro, fazendo coisas mais básicas. Então, esse aqui, a longevidade em poder de processamento, é claro que é maior. Esse aqui é bom, é o suficiente pra nós hoje, pode ser durante um bom tempo ainda, mas é aquela coisa, né, a diferença de preço entre os dois, se você quiser não se preocupar mais com isso tão cedo, pode ser uma boa escolha saltar pros 5700. Se eu pudesse chegar opinando diretamente, mas aí já é questão de orçamento, o que eu gostaria de passar pra vocês como o kit dos sonhos hoje? Vamos colocar dessa maneira, tá? Eu vou deixar essas peças do kit dos sonhos num link todas reunidas na descrição. Se você vai montar um motor novo hoje, o que eu gostaria muito que fosse possível que vocês fizessem, ó, 5700G, certo? A B450 lá, que hoje está custando 650 reais, eu acho que é a X3HV2 nesse momento, tem que confirmar esse preço aí. Colocar aqui, ó, 2 de 16GB, né, a 3200MHz. Acabei colocando um 2 aqui, um 3, 3200MHz. Esse aqui, pra mim, hoje é o kit dos sonhos. E aí eu falei pra vocês ali em cima o seguinte, eu falei, olha, pode colocar até uma 4070. E aí nesse ponto, tenho certeza que muitos de vocês já querem saber, tá, mas quanto que eu preciso de fonte pra isso aqui? Fonte de 550 watts dá e sobra nesse caso aqui pra até uma 4070, turma, atrelado ao 5700G. Então não precisa ser uma fonte muito cara. E aí ao mesmo tempo, você também não precisa de um gabinete muito caro e não precisa de um watercooler muito caro. Eu vou deixar nesse link todas as peças que eu recomendaria pra fechar um PC nesse sentido. Vou deixar os dois processadores, você escolhe baseado no seu orçamento aí pra você poder fazer essa montagem. E o pessoal aí que tá pensando mais em upgrade, né, vocês que de repente tem uma A320, vocês podem começar comprando o processador, atualiza a BIOS da placa-mãe antes pra última, instala ele e sai usando. Mas pode ser que tenha assim, acabe sendo assim um pé no freio, A320 ou A520 de placa-mãe. Pode ser que acabe sendo um pé no freio aí no início, né, de desempenho. Então você não vai conseguir extrair tudo que esses processadores podem oferecer e no futuro vocês trocam a placa-mãe. Mas podem começar comprando o processador. Por quê? Eu vejo muitos ainda com essas placas-mãe, de repente um Ryzen 3200G, um 3400G, e a diferença de qualquer um desses pro 5600G ou 5700G é ignorante. É meio ignorante, assim, até pra navegar na internet... Isso não é legal. Até pra navegar na internet vai ser mais rápido. Eu vou desabilitar esse negócio aqui depois. Até pra navegar na internet vai ser mais rápido. Então assim, vai fazer bastante diferença pra vocês. Mas não é obrigatório chegar comprando a placa-mãe. No caso de vocês, tá? Agora o pessoal que vai montar como novo, seria basicamente isso daqui. Então eu vou deixar todas as peças que eu recomendo. Eu vou deixar também um gabinete legal. E vou deixar um watercooler de 240mm, com excelente custo-benefício, pra que vocês instalem no topo do gabinete. E nunca vejam com este cara aqui, temperaturas chegando em 70 graus, enquanto você joga. O que vai significar aí automaticamente, um excelente desempenho, um clock do processador mais alto. Vocês não vão ter problema de queda de desempenho enquanto vocês jogam, tá? Nunca chegaria nem a 70. Ótimo custo-benefício. Mas é isso, né? O que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte. Se eu pudesse falar bem, a grosso modo, nós temos um pequeno limite de poder de fogo de placa de vídeo, se escolher o 5600G no futuro. De repente, isso daqui é o suficiente pra vocês. É o que essas placas podem entregar em Full HD, tudo mais, os jogos que você joga. Não, isso aqui pra mim tá bom. Excelente. É melhor que você economize uma grana. Ou então você fala, não, eu já quero montar uma coisinha pra durar mais tempo ainda. Então, basicamente, é o seguinte. PC com 5700G, PC pra 5 anos. 5 anos. PC com 5600G, de um modo geral, PC pra 3 anos, tá? Memória RAM, no mínimo 5 anos aí, dando risada, se você optar por 32GB, tá? Então, de uma certa forma, é um pouco simples fazer essas decisões aí, essas escolhas. E só lembrando que pra essa B450 V2 ou a vermelhinha que vocês viram aí, vamos ter vídeos otimizando e extraindo tudo que você pode desses processadores. Porque, veja bem, por mais que você, de repente, já tenha uma placa de vídeo, pode não ser nenhuma dessas, mas pra sair usando com esses caras aqui, ainda é interessante a otimização na parte de processador pra que você tenha um clock de CPU mais alto e tenha mais desempenho em jogos, mesmo com uma placa dedicada. E se você ainda não tiver uma placa de vídeo dedicada, vai ter também no tutorial um overclockzinho na placa gráfica integrada pra ter aquele FPSzinho a mais que acaba ajudando, sendo ali a cerejinha do bolo, tá, turma? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda pros seus amigos aí que querem dar um upgrade ou montar um PC novo, porque isso aqui é o de melhor que nós temos ainda neste ano de 2023. Deve ficar por um tempo aí, deve ficar por um tempo bom. Pelo menos até DDR5 e placas no M5 baratearem legal que ainda tá faltando um longo chão pela frente no que desrespeita isso aí, tá? Tamo um pouquinho longe ainda, mas eu acho que daqui um ano, um ano e meio no máximo vai tá bem legal e a gente vai poder tá fazendo conteúdo em cima disso. Grande abraço e até uma próxima!